Olá, tudo bem? Meu nome é Mari. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com a Nivanda. Uma amiga me indicou, uma amiga em comum que temos, e fui experimentar barra de access. Eu não tinha ideia do que era, de que se tratava, mas eu sabia que eu precisava me conectar e, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza e me reencontrar. É meio difícil de explicar, mas para mim foi uma divisória de águas. Eu percebi que, com a minha mudança, tudo mudou. Minha família, minha casa, a energia, tudo, tudo, tudo. E uma frase que eu adoptei para mim, depois das barras de access, foi, a partir do momento que eu começo a aceitar os erros dos outros, eu começo a aceitar meus erros também. Comecei a me cobrar menos e a cobrar menos dos outros também. A terapia da Nivanda é maravilhosa. Eu saía de lá flutuando, nem sei como eu chegava em casa. A sensação é maravilhosa. E gostaria de agradecer à Nivanda por tudo o bom que ela fez por mim. e sempre, sempre, sempre que eu posso, sempre indico, porque, como eu falei, a mudança sempre vem de nós e de dentro para fora. Obrigada.